Dia 5 de maio de 2016 em Santo Antônio da Platina, por volta das 17 horas, mais dois foram apreendidos aí pela polícia militar, foram recolhidas ali para o batalhão de polícia aqui de Santo Antônio da Platina, exatamente porque você vai conferir agora, coloca na tela produção, notícia exclusiva para você, em primeira mão você está vendo as imagens aí, à esquerda do seu vídeo, malandrão, estava andando, passeando na cidade com moto roubada na cidade de Cambará, não deu outra, polícia militar, polícia militar, caiu na cidade, matando em cima e está aí ele todo bonitão e algemado, o que você não está vendo a cara dele aí que está embaçado, é um menor de idade que estava conduzindo essa motocicleta azul aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, polícia militar também agiu em cima para coibir a ação do rapazinho aí que muita gente considera que é criança, adolescente, não sabe o que está fazendo, olha só, está vendo na tela aí, moto vermelha, furtada em Cambará, moto azul, menor de idade, conduzindo em Santo Antônio da Platina e você vê com exclusividade aqui em Santo Antônio da Platina, isso aconteceu por volta das 17 horas, beleza? Pode voltar para mim aqui produção, inclusive, na mesma data, hoje é 5 de maio, um homem foi preso furtando isqueiros, minha gente, nunca foi preso na vida, não estava embriagado e não estava drogado, primeira vez que foi preso na vida, polícia militar recebeu a denúncia, foi lá no supermercado aqui em Santo Antônio da Platina, que eu não vou citar o nome, e o rapaz estava lá, um senhor de idade, já de aproximadamente 50 anos, estava lá com 12 isqueiros no bolso, pode uma coisa dessa? Notícias exclusivas para você em primeira mão, sendo abordadas de uma forma completamente diferente, somente aqui na NPTV, programa Tribuna NPTV, todas as segundas, às 19 horas, ao vivo aqui na NPTV. Não esqueça de curtir nossa página, facebook.com.br e também acessar o nosso site para ver outras reportagens que você perdeu, www.nptveb.com.